12 horas e 12 minutinhos, você que está aí do outro lado, fica ligado com a gente, porque agora tem dica do Valdir, ele vai dar um recadinho para a gente aí do hipermeno. Alô, Márcia, estamos de volta para falar do hipermeno e trazer depoimentos. Vamos ouvir agora o seu Manuel. Seu Manuel tem 83 anos e ele toma hipermeno. Seu Manuel, o que aconteceu depois que o senhor passou a tomar o hipermeno todo dia? Depois que eu passei a tomar o hipermeno, tudo passou, as dores acabaram e a melhor coisa para mim do hipermeno foi a minha potência, que eu vou ter quase o total, a minha potência. E o namoro está prejudicado? Faça como o seu Manuel, comece a tomar o hipermeno, porque, ó, dá disposição e é para o homem e também para a mulher. Hipermeno está em promoção, dois frascos por 100 reais. Pode colocar também no cartão de crédito parcelando a compra, viu? Loja hipermeno no centro de Manaus, na Floriano Peixoto 215. Fica em frente a B-Ball ali da Floriano Peixoto e pertinho do Rodway. Mas, se quiser, pode ligar agora. O motoboy leva na sua casa. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6, Márcia. Obrigada, Valdir! Ô, meu Deus, seu Manuel, outra vida, né, seu Manuel? 12 horas e 14 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Gente, ontem teve uma ventania louca aqui na nossa cidade, né? A gente sabe que o Amazonas é assim, na nossa cidade aqui, principalmente na capital, Manaus, calor louco e junto com calor vem umas ventanias de vez em quando que a gente acha até que vai dar furacão, viu, meu? Eu vou dizer uma coisa pra você. E um prejuízo danado aí, acabou espalhando pela cidade toda. A gente tá com imagens do Viver Melhor, segunda etapa, que foi esse prejuízo que você tá vendo aí. Olha só que dor de cabeça pros moradores do Viver Melhor, segunda etapa. E a chuva também castigou bastante a cidade. A gente vê que é uma chuva forte, temporal, que acaba caindo na cidade de vez em quando por causa do clima, esse clima quente, acho que aumenta muito a pressão, sei lá, e aí acaba trazendo esse prejuízo todo e um prejuízo enorme para os moradores do Viver Melhor. A gente vai lá ao vivo agora, o Bruno Fonseca tá lá no Viver Melhor e tá acompanhando hoje como é que tá a situação desses moradores e o que é que eles estão enfrentando nesse segundo dia. A Defesa Civil informou pra gente também que ia mandar uma equipe agora pela manhã, né? Não sei se já enviou, acho que não. O Bruno vai responder pra gente se mandou ou não a equipe lá, da Defesa Civil. Bruno, como é que tá a vida dessas pessoas hoje, Bruno? Olá, Márcia. Muito bom dia, bom dia. Boa tarde já, né, pra você ligado na programação da TV em Tempo. Bom dia pra você no estúdio, Márcia. Nós falamos ao vivo, direto aqui, do Viver Melhor 1, aqui no Lago Azul, na zona norte de Manaus, no Santo Eteu Vina, onde neste domingo, Márcia, por volta já de uma da tarde, viu? Numa chuva aí que aconteceu aqui na cidade de Manaus, por partes da cidade de Manaus, e durante 10 minutos os moradores viveram um momento de pânico, Márcia. Foi um vendaval aqui no Viver Melhor. A gente vai mostrar agora aqui nas imagens de Anderson Tavares como é que ficou aqui o Viver Melhor depois de toda essa chuva. Nós estamos aqui, ó, nessa parte do bloco... Qual é esse bloco aqui, Lena? 291, né? Daqui a pouco a gente vai conversar com os moradores. Bloco 291, mais de 30 mil famílias moram aqui pelo Viver Melhor. E olha só, aqui, ó, a gente já pode ver ali, ó, nas imagens de Anderson Tavares, o destelhamento, viu, Márcia? Olha aí, ó, a gente tá vendo aqui, ó, mais de 50 blocos foram prejudicados aqui nessa parte do Viver Melhor. A gente só tá mostrando algumas, né? Mas a gente tá vendo aí nas imagens que a gente recebeu que realmente é muito... foi muito perigoso, né? Porque foi um momento de pico. A gente tem mais um local aqui, ó, de outro bloco. Aqui, ó, que a gente tá mostrando, que também foi prejudicado com esses 10 minutos aí, com esses 10 minutos aí de vendaval, de ventania forte aqui no Viver Melhor 1. Vamos aqui aproximando, subindo mais um pouquinho aqui, ó. Foi assim, ó, o destelhamento aconteceu nos outros blocos e veio arrastando, Márcia, pelos outros aqui do Viver Melhor 1. Mais de 30 mil famílias foram prejudicadas, a Defesa Civil já entrou em contato, já falou que vai mandar aí equipes, né, pra fazer toda a averiguação. Na verdade, já veio, fez aí toda a averiguação. Não há risco aí pra ver, né, se tinha risco nas estruturas, mas já foi encaminhado aí tudinho direitinho e não há aí risco de estrutura. Eles vão... Eles vão aí, com certeza, ver, né, como já foi visto e vão aí tentar ajudar as famílias pra poder aí, né, não acontecer mais esse tipo de coisa, né, Márcia? Porque a gente sabe que não é um problema, né, ninguém pode mandar na natureza, mas pode aí, com certeza, ajudar na estrutura. A gente vai conversar aqui com a Lena. Lena, você mora aqui há quanto tempo? Três anos. Três anos. Foi uma subida aqui forte. Foi mesmo, foi entramos em pânico, foi aquele desespero, né? Então, balançava-se a estrutura do prédio. E eu tenho meu pai e minha mãe que moram ao lado, eles ficaram tadinhos, entendeu? Querendo ir embora, né? Mas não tinha como isso. Liguei pro corpo de bombeiros, falaram que era pra gente ir pra um lugar seguro, que depois podia voltar pra cá, né? Só viam socorrer se tivesse desabamento. Entendeu? Aí estávamos... Nós estamos aqui querendo reivindicar nossos direitos, né, porque as estruturas dos prédios são tudo rachados, entendeu? E nós estamos pagando caro aqui, um preço muito caro. É água, é luz, é esgoto, né? É as taxas dos apartamentos. Então, nós estamos aqui pra reivindicar nossos direitos, né? Tá certo. Tá certo, Lena. Muito obrigado. As pessoas aqui, elas querem falar, né? Mas como o nosso tempo tá curto, Márcia, outros detalhes você aí de casa confere no jornal em tempo às 18h20. E a gente vai mostrar um pouco mais aí do que aconteceu nesse domingo de pânico aqui para os moradores do Viver Melhor. A Suave foi aí, né, acionada e vai aí, com certeza, mostrar aí o que pode ser feito aqui para os moradores do Viver Melhor. Bruno Fonseca, paro agora. Obrigada, Bruno. Só para reforçar para você que tem do outro lado, a Defesa Civil já esteve lá para justamente verificar o estado do prédio e se corre algum risco de desabamento. Já disse que não, que o prédio está seguro, está firme, mas que precisa realmente desse reparo de telha. E a Suave, que é a superintendência de habitação, que é responsável pelo imóvel aí, por toda essa propriedade do Viver Melhor, já foi comunicada para poder fazer esse reparo. São 12 horas e 20 minutos, você que está acompanhando o programa da Comunidade, vem aqui comigo, vem, me segue. Eu tenho um recado para você, vem cá. Gente, olha só, para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o Imecap Hair. Com o Imecap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava passando por graves problemas familiares. Daí eu percebi que meu cabelo estava caindo demais, estavam aparecendo várias falhas. Foi quando meu cabeleireiro comentou do Imecap Hair cada intensa e porque eu não experimentava o tratamento. Eu comecei a usar o shampoo, a loção e a tomar as cápsulas. Em pouco tempo, meu cabelo parou de cair e voltou a crescer novamente. Imecap Hair cada intensa funciona mesmo. Viu? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só Imecap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Imecap Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija Imecap Hair. Imecap Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite, exija Imecap Hair. Imecap Hair. Imecap Hair. Imecap Hair. Imecap Hair.